Ah, eu sou uma heroína. Ó, essa lâmpada aqui tá fazendo aniversário hoje. Faz um ano que ela não acende. Ele falou que ia trocar. Amor, depois você dá uma olhada naquela lâmpada ali que você falou que ia trocar. Tá bom, amor, já tô indo. Já tá indo? Já tá indo, me incomoda. Aí depois, quando a mulher perde a paciência, a gente quer assurtar. Eu sofro. E qual mulher que ama um homem que não sofre? Ó, eu já adestrei ele pra não deixar prato sujo na sala. Só que ele coloca em cima da pia. Podia colocar aqui dentro da pia, mas eu ainda não conseguia adestrar. Que em casa tem copo d'água em tudo que é lugar, ó. Tem um copo aí, outro ali. Parece até que ele assiste aquele culto, né, de água abençoada. Ó, esse canto aqui é só de coisa dele. Aqui tem fio, carregador de celular velho. Aí eu pergunto, pra que que ele guarda essas coisas? Ele fala que vai usar um dia. Gente, essa sala tava afumada. Ele já bagunçou tudo. Deixou o tapete todo. Aqui, ó. Quer ouvir um recado? Mandar um recado aqui? Não, é uma perda de tempo.